A Presidência comunica às senhoras e senhores senadores que está entrando em funcionamento hoje os novos serviços que passam a integrar o portão e-cidadania sobre a interação da população com a TV Senado. A internet. O primeiro deles participe de audiência pública permite ao cidadão acompanhar pela internet a transmissão de audiências públicas, bem como conhecer os convidados participantes e os documentos que subsidiam os debates. O cidadão interessado poderá participar pela página, fazendo perguntas ou comentários durante a audiência pública que poderão ser encaminhados aos convidados. Outro serviço é o Opini sobre um projeto de lei, que permite a manifestação do público apresentando sugestões de emendas a projetos em tramitação em comissão. Ambos os serviços estão disponíveis a partir de hoje e serão utilizados de imediato com audiência pública conjunta da Comissão de Assuntos Sociais, com a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, para debater o Estatuto da Juventude na próxima terça-feira, em 2018. O programa E-Cidadania foi estabelecido por meio do ato da Mesa nº 3 de 2011, com o objetivo de desenvolver serviços no âmbito do Senado e por meio da internet que permitam que a sociedade conheça melhor o processo legislativo e fiscalizatório, bem como participe com sugestões sobre os temas em debate, os projetos em andamento nesta Casa. A partir daquele momento, foi desenvolvido o portal E-Cidadania, lançado em maio deste ano e que já recebeu mais de 200 mil visitas. As novas iniciativas ora oferecidas para uso pela sociedade representam mais um grande passo no Senado no âmbito do programa E-Cidadania, que contará com meios cada vez mais fáceis e dinâmicos para permitir o diálogo com o Poder Legislativo. Certamente, nos próximos anos, veremos ainda maior crescimento das ferramentas de participação via internet, uma tendência mundial não só nos parlamentos, mas nas relações entre o Estado e a sociedade em todas as esferas de sua atuação. Assim, o Senado Federal se coloca em sintonia com os novos tempos, cada vez mais transparente e aberto à participação da sociedade.